Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já vai deixando aquele like para não esquecer no final, ok? O Rio Arádio é um rio de Portugal localizado na região do Algarve, que nasce na Serra do Caldeirão e passa por Silves, Portimão e Lagoa, indo desaguar no Oceano Atlântico, em Portimão, imediatamente a leste da Praia da Rocha. No tempo dos descobrimentos portugueses, era navegável até Silves, onde existia um importante porto. Hoje, devido ao enorme assoreamento, apenas pequenos barcos aí podem chegar. Portimão é o grande porto do Arádio. Vou deixar com vocês, com os diferentes sons da natureza, nos lugares onde eu passei. Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigada! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os passeios de barco são fantásticos e impressionantes. Recomendo vivamente. É bom explorar a natureza sem interferir no ecossistema, porque a viagem é 100% ecológica. Vale muito a pena. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL стен A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Então, se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu comentário, afinal, não custa nada e nos ajuda muito também. Até o próximo vídeo. Um beijo. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA